Ok, estão a ver aquela rua ali principal? Aquilo é a rua Kouar Marachi, eu nunca sei dizer o nome daquilo. Aquela é tipo a avenida principal de Kyoto. Isto é a entrada para o nosso hotel. Este sim é um bom hotel, ok? Todo queridinho e tal, depois tem ali todo um corredor, os produtos de IHC, depois o elevador lá para cima e é o primeiro hotel que eu vos posso recomendar, assim, que estamos a gostar mesmo, que é o Rezol... Já não sei como é que ele se chama. Rezol Kyoto? Hotel Rezol Kyoto. Este sim é um bom hotel. Vale um room tour este. Ok, temos aqui... Vocês vão dizer, ah, o quarto é bem pequeno. Os outros eram muito mais pequenos. Este aqui é muito querido, estamos na rua principal. Entramos no quarto, claro. Temos aqui a zona para as malas. Aqui é um espelho. Hello, this is me. Aqui ao lado temos a casa-venha. Esta casa-venha é tipo pay triplo de todas as outras que temos tido até agora. Aqui temos alguns supplies que fomos buscar. Aguinhas, eles deixam sempre águas nos hotéis. Ali temos uma chaleira. Aqui é um room spray, que é uma cena que há sempre em todos os quartos. Eu já pus aqui o meu casequinho. Depois temos aqui esta zona, com um banquinho, um lixo, umas gavetinhas com montes de coisas. Eles metem sempre tipo kimonos, chás, metem tipo facial cleansers, skin care, metem boas cenas. Com uma TV. Ali, esta zona fica mais giro. Na verdade, isto é a janela, lá para baixo. Que eu sou uma pessoa vertiginosa, portanto, doesn't really matter. Para mim fica mais giro. Assim, com este tipo biombo desta vida. E aqui deste lado, já temos ali o casaco do UBF. Pronto, assim a caminha. É muito queridinho. Tem aqui esta zona de estar. E pá, é muito querido. Este hotel é tipo muito melhor do que todos os outros que temos estado. E a casa-venha. Vocês vão dizer, ih, também é bem minúscula. Esqueçam, as outras eram muito piores. Pronto, é isto. Quando eu vos digo que as outras eram muito piores, era tipo, as outras eram autênticas cabinhos. É sempre tipo um contraplacado enfiado dentro de um quarto, em todos os hotéis. Mas este é tipo, sem dúvida, o melhor. E é isto. Um belo quarto. Mesmo na rua principal. Eu digo Kwaramarchi, não é assim que se diz. É Kwaramarchi, é assim uma coisa. E agora vamos dar uma voltinha pela zona central. E já vos mostro a Kyoto. Viemos ao Nintendo Store Kyoto. Vamos ver mais Nintendo aqui. Numa loja gratuita, num shopping, do que vimos no Universal. Muito querido. E aí é que fixe. A experiência aqui é melhor do que num parque temático. Só naquela. Estou a ser hater. Maybe a little. Tantas t-shirts. Tudo, tudo, tudo. Que giro, meu Deus. Tipo, imaginem. Eu quero uma toalha destas para pôr, tipo, na minha cozinha. Olha, reparem. Esta toalhinha, tipo, ao pé do lavatório. Lá vão as mãos na cozinha e, tipo, limpam nesta toalha. Por que não? Wolves. Ah, desculpem lá. Amazing. Iamos comer o tiramisú de relva. Mas amanhã eu mostro a pessoa o que é que é. E acabámos na Baskin Robbins. Porque eles têm estes copos do Harry Potter. Estes lá dos tipis de Harry Potter. Então, temos dois sabores. Este avermelhado é o Love Potion. É tipo, sabe a cheesecake de morango, mas depois tem coraçãozinhos de chocolate. Muito bom. E este verde era o Pop... Como é que era? O que eu pus aqui na telemora. É o Popping Shower. E tem peitazitas. Eu não consigo ver o sabor disto, mas é muito bom e tem as peitazitas que estou a falar na boca. Very nice. Muito bom dia. Estamos aqui no nosso segundo dia, digamos assim, de Kyoto. Ainda estou um bocadinho mole. Hoje acordei um bocado de febril. Outra vez, como vos tinham dito, eu estava doente na semana antes de subirmos. E sinto que não estou 100%. E hoje o nosso quarto de hotel tinha um problema que aqueceu o bué durante a noite. Mentira. Acastei o bué durante a noite e já até me de soar e fui tirando camadas e camadas e camadas. Mas acordei mesmo muito, muito down. Já estou a tomar outra vez na indicação e tudo. Ainda só vamos no meio da viagem e é bom que tipo, eu fico a soar só naquela... Enfim. Começámos a manhã muito slow porque eu estava mesmo a sentir-me mal. Lá com a indicação e a coisa ficou melhor e agora viemos ao Ginkakuji Temple. Eu pago essa entrada, 500 yenes. Ginkakuji Temple. Estive cá há 6 anos atrás e tem um jardim bué da giro. Bué da giro. Pronto. Eu acho que é das poucas coisas que se pagam assim, tipo de templos e não sei o quê. Mas que vale imensa a pena porque tem este jardim absolutamente maravilhoso. E a minha câmera já está a piscar para ficar sem bateria, que é muito agradável sempre. E pronto, e é isto. Vamos também ao Philosophers Walk, vamos ao Nasenji Temple. E vamos ver algumas coisas aqui deste lado da cidade por hoje. Portanto, vou-vos mostrando tudo. Os jardins são mesmo giros. Temos uma vista muito gira sobre o Ginkakuji Temple. E a cidade toda. E como está ao céu aberto, está uma vista muito, muito gira. Estou cansada porque não está muito difícil, não é? Subi isto um bocadinho ofegante. Está-se bem. Agora é só descer. Vamos pedir estes cream puffs. Vamos pedir um de vanila e um de green tea para experimentar. Isto parece aqueles que eu gosto muito do supermercado, mas de grandalhões e frescos. Aqui temos de vanila e aqui temos de green tea. Parece-me muito bem. Este grandalhão. Há malta lá em cima, nas varandas. Não sei se vocês iam ver. Os paga-se e acho que não vai acrescentar muito. Não sei, eu acho que isto é bem pessoal, mas pronto. Nós não nos acrescentem nem de subir lá acima e pagar para entrarem tudo. Acho muito mais giro vir aqui por baixo e tal, tirar umas piques. Porque depois isto também já se torna um bocado... Em termos de vista, se subirem em todos os templos e são todos na mesma rua, acaba por ser tudo mais ou menos na mesma coisa, entendem? É mais isto que eu penso. Mas pronto, mas por fora têm todos, claro, o seu encanto. Isto aqui é bué estilo antigo, bué madeira e pronto. E tem esta arquitetura assim muito, muito gira. Chegámos à zona muito antiga de Kyoto, que é tão gira. É aquela zona que toda a gente conhece com as ruinhas assim, muito estreitinhas e que tem este pagode de 5 andares muito típico. É bué da querida. E há para aqui um Starbucks que é bué antigo e é super, super giro. Esta foi das minhas donas favoritas de Kyoto. É tudo bué antigo, bué da giro, estreitinho, muito, muito giro. É que nem dá para fazer jus à beleza desta zona, sinceramente. É tudo mesmo muito querido. Olha para isto. This is cute. Nota-se muito, vamos para um dos sítios mais famosos de Kyoto. É que a quantidade de pessoas na estrada é ridícula. Vamos para aquela cena dos centenas de tonias do Fushimi e Nanitaisha. Só que lá está, está tudo doido para ir para o mesmo sítio. Vamos lá. Vamos lá. Fantástica. Mas isto é muito cansativo, you guys. Olha, esta rua é tudo muito giro porque temos o pagode agora do outro lado. Vamos aqui ao Starbucks mais antigo de Kyoto. Pá, isto é bué da giro porque é tudo em madeira. Muito, muito queridinha esta rua. Há aqui esta loja na rua em que tem o pagode ali. Que é My Only Fragrance Kyoto em que vocês podem fazer o vosso próprio perfume personalizado. Tinha uma amiga que me tinha falado disto e parece muito interessante. O dojo de Starbucks é uma loja de sempre. E diz a vida natal deles que é white chocolate e se está a cheio de uma rua. O dia estudo estudo é tão bom. E tipo, sabe, sei o que é a gente. Paz. A vista lá para fora é very cute. Pois aquilo ali tem as casas bem as escadas lá para baixo. É muito, muito giro. Aqui desce e vou até lá mais para se ir embora. Pai, dá, querido. É mesmo, 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 querido. Estamos a passar a ponte para ir para a zona, da zona venda para a zona nova e vamos então para aquela rua principal que eu já vos falei, a Quarmatch Street e vamos jantar por aqui e vamos comer um tiramisu que nós chamamos de tiramisu relva, que parece-se relva porque é de matcha e é tipo um tiramisu de matcha. Nós ontem tentámos ir, já estava fechado, portanto, hoje vamos jantar. Agora vamos jantar aqui a Alguros e depois vamos ao tiramisu de matcha e vamos percorrer mais uma vez esta rua, que é a rua principal e o nosso hotel é mesmo na rua principal. Por acaso este hotel está mesmo super bem localizado e é espetacular, portanto, é isto que vamos fazer. Esta rua é gigante, como conseguem ver. E a cena atípica desta rua é que aqui em cima, tipo, é coberta, só que é uma rua normal e tem comércio por todo lado, tipo, dos dois lados. Muita vida, muito giro. E viemos então à Matcha House, que tem um tiramisu muito famoso no Instagram, que é aquele ali que parece um bloco de relva. Estão a ver? Estão a pessoas a passar. Este aqui que parece um bloco de relva. Não estou a apontar. Este aqui, matcha e tiramisu, é muito famoso. Está uma fila gigante para conseguir entrar, mas nós vamos conseguir e não vamos desistir. E vamos pedir-lhe-me a ideia de só experimentar, mas tem que se pedir com dish burpers, então eu experimento pedir-lhe o Matcha de tiramisu e o Roasted, o Matcha de tiramisu, uma coisa destaque, o Roasted, o Salado. Agora, vamos experimentar. Eu gosto de estar aqui esta maripinha. Parece o mesmo tipo de relva, sabe? E é o Matcha de tiramisu. assim, se não é chocolate, não, não é chocolate, é um traumamato, não sei. Mas é mais para isso, é o Matcha de tiramisu com chocolate, e este não é mais matcha. Então, são os dois corpos. Estou semento que estou cansada. Que algo horrível. Tem que nos marcar hoje. E a tremer. Sabem quando os filhos da loja de Don Quijote? É aquela. Estão a ver o símbolo? Aquele símbolo com o pinguim azul. Don Quijote. Pronto. Está em todos os lados. É um autentico labirinto estas lojas. No entanto, nós entramos em todas. Porque para souvenirs. É espetacular. Esta, no caso, é a da rua principal de Kyoto. Que é esta rua. Que é a talta que eu vos falei. Que é tapada dos dois lados. Que é a Kwaramachi. Kwaramachi. Essa é uma cena. Pronto. Há Don Quijotes também em Tóquio. E em Sáquio em todo o lado. Vamos tomar um pequeno almoço. Que eu estou cheia de fome. Então, como eu não podia estar num sítio onde há Bands Cookies. E não ir. Principalmente porque aqui. Cada Bands Cookies é menos. Tipo, é 2€. Espera aí. Ou seja, é muito mais barato do que nem eu quero. Portanto. Temos 3 Bands Cookies. E vamos agora dar uma voltinha. Na Kwaramachi Street. Olha onde é que nós chegamos. A Kwaramachi Brushes. Olha, então, bom dia. Na verdade, já nem é bem bom dia. Já estamos a andar há um tempo. Já fomos à Corrodo. Já fomos tomar um pequeno almoço. Já fomos a Bands Cookies. Já fomos à Kwaramachi Street. E agora viemos ao Palácio Imperial de Kyoto. Tem um Jardim Bodegrand. É tão grande quanto eu me lembro. É tipo, enorme. Mas não é grande cena. É grande, mas não é grande coisa. Porque, tipo, tem só árvores. Então, tipo, árvores e pedras no chão. Mas a ideia é chegarmos ali ao centro. Só que só há tipo uma entrada de um lado. A vermos, tipo, o Palácio. Que também não achei dos mais giros, sinceramente. Acho que já vimos jardins melhores. Mas, bom. Fomos à Corrodo. Eu acabei por não comprar nada. Mas escolhi. Porque as senhoras disseram-me. Eu já devia ter sabido disso na altura. Ai, eu sou de tal uma cena. As senhoras disseram que, efetivamente, a única loja oficial, digamos, loja só da Corrodo é aqui em Kyoto. Mas há, tipo, balcões da Corrodo em Tóquio e em Osaka. Tipo, do género em Department Store. Estilo Helicorte, inglês, Open Space. Há lá, tipo, um balcão da Corrodo. E lá eles fazem tax-free. Porque, tipo, vocês verem cá, vão ver que tudo é tax-free. A partir de 5.500 ienes vocês podem meter tax-free e tudo. E elas aqui, na esta Corrodo, tinham o preço normal, imaginem, 8.000 ienes. Mas tinham ao lado 7.000 italianos. E nós, por acaso, até perguntámos. E é tipo, ah, não. Aqui não fazem tax-free. Mas este é o preço tax-free. E nas lojas, ou seja, nos balcões de Tóquio fazem. As senhoras foram boda-caridas, deixaram-me gravar. Disseram, ah, na boa, faz bem. E, tipo, pedi tax-free e não sei o quê. E aí, pronto. Então, olha, em Tóquio, aí diram umas destas. Elas eram um papelinho e tudo. Com todos os sítios onde dá para ir comprar a Corrodo. Tanto em Tóquio como em Osaka. E Osaka é só um, mas em Kyoto eram tipo... Não, ao contrário, desculpem. Em Osaka era um e em Tóquio eram tipo 5 diferentes. Anyway, vamos ver o jardim. Vamos também ao palácio. Há um palácio que é o Palácio Dourado, que eu não vi há 6 anos atrás. Também vamos a esse palácio. E depois vamos à Bamboo Forest. É o nosso último dia em Kyoto. Com muita pena minha. Acho que eu tenho aqueles sítios que vocês podiam ficar na boa mais tempo. Pelo menos 4 dias. Nós temos tipo 3? 4 dias. Acho que outra vez estive 4 dias e foi fixe. Tal como Tóquio, a Osaka não tem assim tanto mais para ver. Com o Osaka é giro, mas é tudo ali na zona centro, onde tem o Dotonbori, etc. Kyoto e Tóquio têm muitas coisas afastadas, muitos bairros diferentes. Tudo muito longe e, portanto, precisam de tempo. Portanto, se vierem, façam mais dias em Kyoto. Pelo menos 4. A senhora veio especificamente contra mim. Era um bocado desnecessário, mas pronto. Bora. Olhem, só um templo todo dourado. A minha questão e a que se põe é, isto é tudo feito com ouro, sim ou não. Vamos descobrir online, mas a maneira é que ele brilha, mas é muito lindinho. Depois ali há aquele. E ali à frente tem um pinheiro, um pine, que é muito famoso aqui em Kyoto. E assim. Que giro. Agora tem esta árvore à frente do coiso. Ah, pronto. Muito melhor. Muito giro. Pronto. E andamos aqui à volta a ver isto a brilhar à luz do sol. Claro, o ideal é isto de estar com sol, que é para se ver a brilhar, o sol a bater no dourado. Que belo. A minha pesquisa. Tem aqui também no templo esta folhinha. Já estamos mais perto. Estamos aqui, desculpem. Eu estou assim meio a gravar isto meio wonky. Mas é só porque tenho boi coisas nas mãos. Já, tão lindo. É mesmo, mesmo muito giro. Pronto, vocês conseguem ver de vários pontos. Tipo, conseguem andar aqui à volta dele e tal. Mas não dá para entrar. Ou seja, eles dão-vos um papelzinho em que diz o que é que cada andar tem, supostamente. Mas não dá para entrar. Opa, é muito giro. Muito giro mesmo. Já sabemos que tem ouro mesmo. E é da giro. Paga-se 500 anos para entrar aqui. Há outro aqui em Kyoto que também se paga 500 anos. Mas se forem ver a conversão, 500 anos é tipo, sei lá. 2 euros. 1 euro. Espera aí. Um pouco, tem aqui uma zona em Panama Namões. Diz-se que é para ganhar o good fortune, o lote de sorte portuguesa, não sei o quê. Mas temos aqui umas moedas de 1 ano que não servem para nada. Aceita, portanto. Vamos tentar a nossa sorte. Essas moedas. Vou tentar acertar ali naquele buraco no mar. Só para ver se a sorte é tipo, mais intensa. Olha, o BF, olha, acertou esse e o portanto vai ter parcial good fortune. Agora sou eu. Olha, acertei. Acertei. Pronto, mas acertei uma, tá bem? Já quase na saída. Só se vê os andares por cima. Os que estão cobertos de ouro. Os de baixo que não têm ouro, não se vê. Também não é interessante. E pronto, e é isto. Mas olhem que acertei muito. By the way, estive a ver 500 yandos é 3 euros. Portanto, já, está a visto. Agora vamos à floresta de bambu. Eu sei que acabamos de comer um gelato, mas encontramos os cremea outra vez. Portanto, agora vamos comer um cremea de novo. Obrigado, é bom? Obrigado, é bom? Obrigado, é bom? Obrigado, é bom? Obrigado. Pronto, lá vamos nós comer os cremea outra vez. É pá, os cremea são tipo os melhores, se esqueçam. Eu não consigo focar, mas tipo, cremea é vida. Tipo, pronto, vocês sabem o que é, não sabem? Sabem, pronto. Vamos comer um cremea. Aproveitámos que estamos aqui. Eu, no vlog de há 6 anos, vim à noite com isto tudo ligado. Isto é a Kimono Forest. Portanto, ao pé da Bambu Forest tem esta Kimono Forest, que é na estação de comboios. Ok? Isto à noite fica tudo ligado e estas coisinhas ficam iluminadas e giras com cores. Pronto, já está aqui já a ficar iluminado. Para terminar a nossa viagem de Kyoto, viemos à Onishiki Market, que é o mercado do peixe. Já há imensa coisa fechada, no entanto ainda há algumas abertas. Eu comi umas coisinhas de peixe muito interessantes aqui há 6 anos atrás. Especificamente comi umas ostrazinhas também muito boas. Vamos dar uma volta. Não sei se vamos comer alguma coisa especificamente. Espetadas de caranguejo não me parecem má ideia. Mas é isto. Vamos ver aqui então o mercado. É tapado, ao contrário dos mercados. Os mercados tipo de rua de Tóquio são mais tipo em aberto. Este é tipo fechado. Faz lembrar aquele shopping comercial de Osaka, sabem? Só que o shopping comercial de Osaka tinha tipo tudo. Isto é tipo mais só de comida. Olhem estes moquisinhos muito bons. Pronto, tem mil coisas. É perderem-se basicamente aqui e experimentarem coisas. Mas nós, entretanto, já comprámos uns daqueles pauzinhos para comermos tipo os nossos pokés e os nossos sushis em Portugal com os pauzinhos giros. E pronto, tem muitos típicos. By the way, é uma coisa bem da típica. Os pauzinhos personalizados, tipo para comer e os leques personalizados. Ainda pensei a levar um leque para se sacar tipo a make-up. Típico daqui, mas eu pensei. Metade das vezes eu não uso, portanto, não levar só os pauzinhos. E assim cada vez comemos sushi ou o pó que é faz sentido. Esta senhora está aqui a dar a experimentar qualquer coisa e eu vou ver o que é que ela me está a dar. E logo a seguir ao Mercado do Peixe. Temos aqui, aqui sim é um mercado de tudo já. Que é daqueles tapatos de tal como em Osaka. E tem mil lojas de tudo e mais alguma coisa. E tem aqui esta entrada. Acho que aqui são mais restaurantes, que é muito gira também. Está feito por hoje. Está feito por Kyoto. Vamos buscar as nossas coisas ao hotel e vamos voltar para Tóquio. E estamos a chegar a Tóquio outra vez. A última cidade onde vamos ficar. Panhámos o bullet train, claro. Duas horinhas e estamos em Tóquio. Tóquio outra vez. Se inscreva no canal.